Motorista preso depois de dirigir embriagado, dá cavalo de pau em uma praça, tocar o terror, aprontar, só que não deu certo. Ó o cavalo de pau, ó a Mônica. O que é que esse caboclo tava aprontando? Pois é, tava aprontando tudo o que não podia no trânsito, né? Também furando sinal vermelho, invadir essa parte interna de praças em Aparecida de Goiânia, pra poder aí fazer o tal do zerinho, essas manobras... Radicais, perigosas, proibidas, sobre... É, zerinho, aquilo ali, ó, ele fica rodando o carro, nunca ouviu falar disso não, Branquinho. Drift Car com Mônica Novaes. Já foi lá pro autódromo tentar fazer isso. Só que tudo isso é proibido, quer fazer, tem que ter o lugar autorizado, e muito menos beber, né, antes de pegar no volante. Então, converso agora com o Tenente Diego Moura, lá de Aparecida de Goiânia. Boa noite, muito obrigada pela presença do senhor aqui. E isso foi um flagrante durante a madrugada lá em Aparecida. Qual que era a situação? Era um carro cheio de gente, tinha mais gente ali junto com o motorista. Sim, boa noite, boa noite, Branquinho. Equipe do 8º Batalhão de Aparecida de Goiânia, estava em patrulhamento pela Avenida Santana, na altura ali do setor de Jardim Célia Maria. Quando visualizou um veículo realizando manobras perigosas, né, o zerinho, o cavalo de pau, de pronto aí tentamos proceder a abordagem com sinais sonoros e luminosos, só que esse indivíduo e o motorista não quis obedecer e começou a empreender fuga. De pronto, as equipes aí conseguiram realizar esse acompanhamento, né, com todo cuidado também, né, já pensando que esse indivíduo poderia estar ingerido bebida alcoólica. E já pelo setor Internacional Parque, depois de ter furado vários sinais, vários sinais de pare, várias ruas colocando a vida do cidadão de bem em risco, esse indivíduo bateu no portão do ferro velho, deu um estrondo, as equipes estavam lá, ficou assustada, né. De pronto, conseguimos abordar o motorista e os dois indivíduos, passageiros, adentraram esse ferro velho e saíram pulando vários muros. Acionamos o apoio das demais equipes e no lote ali próximo, uma casa que estava sem construção, a gente conseguiu localizar esses indivíduos lá, eles estavam escondidos. Fizemos aí a busca veicular, a busca pessoal e constatamos aí no sistema da Secretaria de Segurança Pública que esses indivíduos aí não tinham passagem nenhuma. Indagamos aí o motivo aí dessas manobras perigosas e dessa fuga e o indivíduo falou aí, o motorista que tinha ingerido mais de dez latinhas de cerveja, os dois passageiros também estavam todos acolizados e diante dessa situação a gente foi encaminhou para a central de flagrantes o motorista foi autuado aí para o Ibiraguez Volante desobediência e manobra perigosa além das medidas administrativas. Tudo errado, né, e assim, pensam que durante a madrugada tem pouca gente na rua não vai expor ninguém ao risco mas não é bem assim não, ainda tem muita gente andando nas ruas, eles invadiram aí um ferro velho isso poderia ter sido até numa residência Sim, era um período já adiantado, horário só que tem gente que faz caminhada aí no período noturno, lá praça iluminada polícia sempre na rua como o caso aí da madrugada a gente estava na rua, a gente conseguiu visualizar e conseguiu tirar aí esse, pra toda a lei aí, né é um crime de trânsito só que pode estar ferindo alguém pode estar tirando a vida e a polícia militar oitavo batalhão, segundo regional de Aparecida de Goiânia está sempre ligado seja um crime grave ou um crime de trânsito a gente vai estar lá pra solucionar e dar a resposta ao cidadão de bem Ok, muito obrigada parabéns pelo trabalho das equipes então nas ruas e é isso tomara que ele leve um susto com essa situação que ele fique aí com essa carteira a CNH suspensa por um tempo tem que passar por uma reciclagem branquinho pra só voltar a pegar no volante com muito cuidado rapaz, eu por mim nem voltava a pegar no volante mas a lei é frouxa um cara desse aí, ó na madrugada quer ser feio seja feio sozinho agora tem gente tem gente aí que tá levantando na madrugada pra trabalhar o padeiro o jornaleiro o motorista que vai começar a rodar na madrugada já pensou se num cruzamento onde um cara desse fura um sinal ele pega um pai de família ali e acaba tirando a vida dele quer ser feio vai ser feio sozinho eu falaria até pra ir pro autódromo né só que com a tuba cheia de cachaça não dá pra ir pro autódromo também não não tem jeito não né é como já dizia o finado Batoré acha que é bonito ser feio é perigoso pra ele também né